A coragem não é a ausência do medo, a coragem é enfrentar coletivamente os medos. E é óbvio que a extrema-direita é violenta, mas é minoritária. Nós somos uma ampla maioria e a gente não pode deixar se intimidar. É óbvio que nós não vamos cair em provocação, é óbvio que vivos nos queremos, mas o sentido político geral é que nós precisamos enfrentá-los, né? Com coragem, coletividade, responsabilidade e justiça para os que foram tomados de nós diante dessa escalada de violência promovido por um governo das trevas. Eu sou a Fernanda Melchiona, concorro a deputada federal pelo PSOL aqui no Rio Grande do Sul. Eu escolhi uma livraria aqui na Casa de Cultura Marquintana, primeiro porque eu sou bibliotecária e tenho uma paixão pelos livros. E segundo porque nós estamos vivendo numa época de combate à estupidez. No Brasil nós tivemos 800 bibliotecas fechadas nos últimos anos, né? E no mesmo tempo que dobrou os clubes de tiro. Então eu escolhi uma livraria porque a gente quer mais livros e menos armas, porque a gente quer mais Paulo Freire e menos ódio, porque a gente quer mais bibliotecas, menos clube de tiro. A opressão e a desigualdade social e a forma de exploração do sistema capitalista se apropria e aprofunda o machismo, o racismo estrutural, o capitalismo dependente no Brasil foi cunhado sob o sangue, o suor e o trabalho dos negros e negras. E esse racismo é perpetrado na sociedade que os LGBTs também são atacados e violentados, né? São um dos países de maior violência à comunidade LGBT, por óbvio. Por preconceito, intolerância, enfim, todo o ódio que essa turma reacionária tem. Mas também porque querem cidadãos de segunda categoria, no sentido deles, é óbvio, para nos superexplorar, para pagar menos, para nos colocar nas piores profissões, né? Ou nas piores condições de trabalho. Pensa bem, por que as professoras e as trabalhadoras da base da saúde muitas vezes são as mais mal pagas se não tem uma divisão sexual do trabalho e também dos salários? Por que a gente tem uma desigualdade salarial de 20% do salário das mulheres brancas comparada com os homens brancos e até 50% de uma mulher negra comparada a um homem branco? Por que as trans, né, diante da falta de empregabilidade, tem uma expectativa média de vida de 38 anos? É uma vergonha, né? É uma vergonha. Então, é tudo combinado, né? A exploração, a opressão e uma tentativa desse sistema que coloca um pra cima da vida de manter os preconceitos, as opressões e potencializá-las para aumentar a nossa superexploração. Tem muita gente do povo, né, achou que estava votando contra a corrupção, deu um tiro no seu próprio pé, mas comprou gato por leque. Eu acho que está demonstrado que o Bolsonaro e os filhos bandidos são o que há de mais podre do sistema político brasileiro. da violência, por óbvio, né, de um projeto de desmonte da educação, do meio ambiente, de um projeto anti-ciência, né, de ódio e ignorância, porque a extrema-direita tem apologia à ignorância. Mas, além de tudo, calcado na corrupção mais vil, que é que compra imóvel com o dia a dia, gente. Quem compra? 51, não é nenhum. Vai que o cara tivesse um colchãozinho, mas... Não, né? Parece, cheira, tem cara de lavagem de dinheiro. O orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção da história da Nova República institucionalizados, com dinheiro público. 16 bilhões de reais para comprar parlamentar institucionalizando o tomalada cá. Se o povo não se apropriar da política, não for sujeita dela, sempre vai ter as catasanas de terno e gravata que querem se apropriar da política por um fim pessoal, para beneficiar os grandes grupos econômicos do país. É que o Bolsonaro defende a agenda econômica antipovo, que nós temos no Brasil, com a supressão das liberdades democráticas. Fechamento do Supremo, etc., porque não quer que o povo se auto-organize, para depois perseguir sindicato, liderança, etc. Nós defendemos as liberdades democráticas atuais para conquistar mais liberdades democráticas. Então eu acho que a gente tem que fazer um convite para que as pessoas se somem nessa luta, para virar esse jogo e para ter mais participação, mais luta, mais controle político. Nós temos que juntar esse melhor da resistência democrática para virar esse jogo com coragem, com altivez, com vontade e com a convicção de que estamos fazendo o nosso papel na história. Nós precisamos fazer esse papel na história. É a luta das nossas gerações. É a luta das nossas gerações.